Alexandre, faltou um pouco mais de discussão sobre o uso da pistola? É que antes dessa discussão tinha outra, né? Os agentes de fiscalização do DETRAN queriam usar arma de fogo, mas aí acharam mais prudente evitar arma de fogo. Veio essa ideia da pistola imobilizadora que não é letal. Vai haver três dias de treinamento para o uso. E há uma controvérsia, como disse a Zileide, sobre a segurança do aparelho, porque pode provocar ataque cardíaco, risco de parada cardíaca. Há registro de 148 mortes nos Estados Unidos e Canadá, supostamente em consequência desse choque imobilizador. Certamente, a recomendação de uso tem que ser só em último caso e para defender de agressões o agente ou terceiros. Claro.